Gente, estamos aqui pra falar sobre o universo tecnológico dos super-heróis. Esse é o Henrique. Olá! O Henrique é legal, tá? Eu sou o Roberto Sadowski. E a gente vai falar um monte de bobagem legal aqui, então eu quero que seja um papo leve, seja um papo divertido, que a gente interaja bastante. E cuidado com esses pinos no chão aqui na frente, que eu já vi o negro pisando e saindo sangrando aqui. Então, ó, nada de colocar a amostra de DNA solta, porque, né, clonagem não tá aí, mas é nóis. Você quer começar ou eu começo? Você começa. Ah, então eu começo. Eu começo. Quando o pessoal da campus falou com a gente pra tocar esse tema, foi uma coisa engraçada que eu pensei, sobre de que forma a fantasia, a ficção científica, os quadrinhos, os filmes, as séries, eles informam o nosso futuro. Então tem coisas que a gente vê que a ficção inventa, e a gente nem percebe quando essas coisas passam a fazer parte da nossa vida. Então eu lembro em 2008, eu tava conversando com o J.J. Abrams, antes do lançamento do Star Trek dele, e tinha uma outra jornalista na hora, ela falou assim, J.J., como é que você encara a tecnologia de tudo que existe no Star Trek, as coisas que a gente sabe que vão demorar tanto pra existir, como é que é a imaginação e a criatividade pra bolar uma coisa como o Tricorder, né, que é um aparelho pequeno que faz tanta coisa junta. Aí o J.J. olhou pra mim, pegou o celular dele e falou assim, não sei, não sei quando é que vai ter um aparelho assim, pequeno, que tem um monte de coisa nele. Então a gente não percebe que o futuro meio que já chegou, só que a gente ainda tá assimilando. E a gente assimila de uma forma tão lenta, que não percebe que a gente já tá vivendo nessa parada, né. Não que o Hulk esteja pulando por aqui, mas eu não sei de nada. Então assim, o Henrique, que é a pessoa organizada aqui, ele preparou uma apresentação bacana, com a gente falando em cima dela e tal. Eu não sabia nem que era hoje o meu dia de falar, então a gente vai meio que fazer um bate-boca improvisado aqui. Henrique, assuma o seu Paranauê aí. Pode começar? Pessoas do Paranauê Tecnológico, onde está o troço acontecendo? Olha só! Vou fazer uma coisa, vai, peraí. Ficar em pé, ficar aqui, porque ficar sentado assim não dá não. Melhor, né? Bem melhor. Os maiores... Alguém lê este pia aqui? Ah, isso aqui é pra gente ficar passando? É a paradinha? Ah, tá, isso é seu. Eu não sei mexer nesse negócio. Você aprende. Se quebrar, você para. Alguém lê este pia aqui? Alguém não lê este pia aqui? Você tem cais de que não lê este pia, hein? É, você. Você não lê, né? Você estava passando ali atrás, aí veio uma cadeira e tal, tá bom. Bom, quem lê Jibi hoje em dia acompanha filme, porque... Vamos ser honestos, vai. Nego que é fã de Homem-Aranha hoje, não é fã de Homem-Aranha só porque leu Jibi, não. É fã porque jogou o videogame do Playstation 1, porque eu sou velho, ou viu o filme, ou acompanhou o Desanimado. Então, não existe uma única porta de entrada para você conhecer quadrinhos, fantasia, ficção, super-heróis e essas empresas tão distintas que o Henrique separou aqui. Eu trabalharia em nenhuma delas, porque eu sou de Humanas e eu faço miçanga. Eu sou de Humanas também. Então, tchau, gente. Falou. Gente, vai lá Henrique, leva o jogo aí. Ah, eu selecionei algumas, né, que a gente costuma ver nos filmes e séries que estão passando atualmente. E mostram bastante coisa do que está presente nos quadrinhos, no cinema e também no nosso dia-a-dia. Mais pra frente a gente vai ver. Vai ver. E também, além da toda a tecnologia, tem grandes mentes criando essa tecnologia, essas novas ferramentas e gadgets e etc, e equipamentos e armaduras. E assim, eu vejo esses filmes e eu fico com muita inveja. Primeiro da grana que esses caras têm. Porque pra você ser um Batman da vida, você tem que ter muito dinheiro, mano. Você apertou o botão aí, né? Ah, mano do céu. Aperta outro, vamos ver se ele anda. Eu dou uma força. Aperta aí, mas aperta com vigor. Aê! A folha em vigor, apareceu o Tony Stark. Não foi de propósito, tá, gente? O vigor é tal. Então, Tony Stark, este ser que está aí na frente, eu também queria ter a grana dele. E é legal como a fantasia consegue transformar alguns personagens em geniais e inovadores. E como, às vezes, as coisas que esses caras fazem, acabam se passando para o mundo real. Então, a história é verdadeira. Eu tenho um amigo que ele trabalhou nos filmes dos X-Men por muito tempo e ele me disse que rolou uma reunião do departamento de defesa americano e eles chamaram os designers de Homem de Ferro e de Transformers. Porque eles queriam saber, mais ou menos, como é que eles tinham criado aquelas máquinas que tinham uma agilidade muito grande para se mover com a velocidade que eles tinham. É claro que os caras falaram, nego, é que mentira isso, né? É, mas não é. Porque tem muita coisa que... O modo como eles fazem um design funcional e realista... Porque, assim, quem me quadriu há muito tempo aqui, tirando eu, sabe que a armadura do Homem de Ferro, antigamente, era tipo uma roupa, né? Tinha músculo e tal, e a desculpa dos criadores é que é um metal maleável. Ah, metal maleável, mano. É um metal maleável. Só que, com o tempo, o próprio público começou a demandar que a coisa fosse um pouco mais realista. Então, um desenho que se chamava o Adigna North, ele fez uma série chamada Extremis, ele meio que bolou uma armadura do Homem de Ferro que poderia ser funcional, né? Se alguém vestisse aquele troço de verdade. E a gente vê um monte de cosplayers vestindo uma armadura de verdade que é tosco, mas tá lá, né? Já foi muito mais tosco. Hoje é menos tosco. Daqui a alguns anos vai ser muito mais parecido. Então, o cinema acompanhou essa própria evolução dos quadrinhos pra mostrar criações de caras como Tony Stark que poderiam se passar pra vida real.